Estamos recebendo aqui nos estúdios a veterinária doutora Camila Ramalho, a quem nós agradecemos por ter aceito o nosso convite. Ela sempre vem participar conosco na TV Imigrantes e agora pela primeira vez aqui na Rádio Imigrantes FM. Bom dia, doutora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico lisonjeada por mais uma vez estar presente aqui na TV Imigrantes e na Rádio Imigrantes. Tá certo. Bom, muito obrigado. Nós aqui nos sentimos honrados até por debater e esclarecer assuntos de interesse coletivo, como, por exemplo, a sinomose. Nós estamos vendo falar muito a respeito dessa doença. Nesse surto, na semana passada, abordamos através de uma reportagem com o responsável pelo controle de zoonoses, mas nada melhor do que um especialista para falar sobre o assunto. O que é a sinomose e quais os animais susceptíveis a essa infecção, doutora? Bom, a sinomose é uma virose gravíssima, altamente contagiosa, que atinge principalmente o cão doméstico. E dentro desse grupo de animais, os animais mais susceptíveis são os animais jovens que ainda não foram vacinados, aqueles animais idosos, ou até mesmo aqueles de adultos que não receberam vacinação, ou que cursam com alguma doença que possa estar abaixando a imunidade, fazendo com que esses animais possam pegar a doença. E o que perpetua essa doença entre os cães, né, é que essa doença também é transmitida para outros animais, animais silvestres. Não está restrito somente ao cão, então? Não, né, ela tem o ciclo silvestre, então, raposos, lobos, né, até mesmo lobo-guará, podem ser acometidos, fazendo com que essa doença sempre esteja circulando, tanto entre os animais silvestres quanto o cão doméstico. Agora, como que ocorre a transmissão da sinomose? A gente percebe que os animais, eles começam a liberar muitas secreções, é uma forma do vírus se proliferar e se espalhar pelo ambiente, então, qualquer secreção liberada pelo animal, qualquer excreta liberada pelo animal, seja secreção ocular, secreção nasal, a própria saliva, fezes e urina, são suficientes para contaminar o ambiente, e o animal que entrar em contato com o ambiente que está contaminado, ou com o animal doente, ele vai acabar se contaminando e adquirindo vírus. Bom, a senhora falou algumas características que as pessoas devem prestar atenção, a questão da secreção e tal, que já são sinais. Agora, o diagnóstico da sinomose, né, que precisa ser feito com um profissional, como uma veterinária com a senhora, como é que funciona esse processo todo? É, os sinais clínicos da sinomose, eles são extremamente inespecíficos, ou seja, eles não são característicos só da doença da sinomose. Então, a primeira coisa que vai auxiliar o veterinário no diagnóstico é o relato do proprietário quanto aos sinais clínicos, né, animais que tiveram febre, animais que tiveram sinais aparentes de gripe, pneumonia, secreção nasal, né, uma conjuntivite muito grave, tem animais que perdem o apetite, tem vômito, diarreia profusa, e em casos extremamente graves, os animais podem apresentar sinais neurológicos, como incoordenação motora, queda, dificuldade de andar, alguns animais chegam a ficar paralíticos, e tem crises com rucinas. Então, ao relatar esses sinais para o veterinário, o veterinário já começa a suspeitar de que o animal tem a sinomose. Bom, eu queria saber da senhora, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar nessa sinomose. Por que que isso apareceu de repente? É uma coisa antiga, a situação estava relativamente controlada durante esses anos, e agora, para surpresa de todos, esse surto aqui na nossa região. A senhora que é de Tambacuri, parece que Tambacuri enfrenta o mesmo problema. Isso, a região como um todo, né, enfrenta o problema da sinomose, o que acontece é que o vírus, ele resiste mais tempo no ambiente, quando o clima está mais ameno. Então, nessa época do ano, as temperaturas mais baixas propiciam que o vírus resista mais tempo, facilitando com que ele se espalhe. E principalmente pelo fato de nós estarmos, né, em contato íntimo aí com a zona silvestre, então esse vírus que circunda por lá, acaba chegando aqui e acometendo um grande número de animais. Doutora Cabila, como que é feito o tratamento da sinomose após identificar que realmente o cão está com a doença? Bom, então a gente identifica a doença através dos sinais clínicos. O veterinário ainda vai utilizar de exames de sangue, exames específicos, tem o teste rápido, né, que com um pouquinho de secreção de sangue, a gente faz o diagnóstico do animal, e após detectar que esse animal realmente tem a sinomose, nós vamos partir para corrigir os problemas causados pela sinomose. Infelizmente, nós não temos nenhum medicamento antiviral que possa combater o vírus, assim como acontece com a gripe. Então, todo o tratamento é paliativo. Então, se o animal tiver vômito, a gente tenta entrar com medicação para controlar o vômito. Se tiver desidratado, nós vamos entrar com soro, com fluidoterapia, né, e vai controlar as infecções secundárias através do uso de antibióticos que forem mais convenientes para o quadro do paciente. Bom, qual que é o prognóstico, ou seja, o que é que se esperar da evolução da doença? No caso, ela pode, inclusive, levar o animal à morte? A doença é extremamente grave e para os animais que a gente atende, né, já no início da sintomatologia clínica, assim quando aparecem os primeiros sinais, esse prognóstico costuma ser reservado, que é isso. Tem chance de cura, né, mas a gente tem que ir com muita cautela justamente por não existir os medicamentos antivirais. Já nos animaizinhos que já chegam extremamente debilitados, ou que chegam com um quadro neurológico, né, com as crises convulsivas muito fortes, com a incoordenação motora, tem animais que não conseguem se alimentar porque eles travam a mandíbula, travam a boquinha, então eles chegam muito desnutridos. Esses animais têm um prognóstico ruim, ou seja, a chance de mortalidade desses animais é muito grande. Em alguns casos, em casos extremos, até mesmo a eutanásia, né, que é a morte humanizada, é indicada por parte do veterinário para aliviar o sofrimento do animal. Realmente, alguns animais, eles não se recuperam, e dentre os que se recuperam, ainda tem chance de esses animais terem sequelas para o resto da vida, como tiques nervoso, alguma limitação na mobilidade, tá, de animais que nem conseguem voltar a andar. Mesmo com essa orientação por parte da veterinária, existe aquele afeto, aquele carinho, existe muita resistência em autorizar a eutanásia, doutora Camila? Por parte de alguns proprietários, sim, né, hoje o animal é um membro da família, Ele está inserido no meio, é um filho, né, para os seus proprietários, e às vezes alguns relutam, sim. Em alguns momentos, outros proprietários, diante do sofrimento tão grande de seus animais, chegam a questionar sobre a possibilidade de eutanásia. Mas realmente a eutanásia só é feita em casos extremos, tá, muitas vezes animais que têm crises convulsivas incontroláveis, essas crises já estão deixando sequelas graves, aí a gente acaba optando por fazer eutanásia. Bom, com relação à sinomose, né, principalmente pelo período de surto na região aqui do Vado do Mucuri, não vou nem restringir mais a cidade de Chalfotone, porque a senhora, como atua clinicamente lá em Itabacuri, nos reportou que lá as pessoas estão enfrentando o mesmo problema. Existe algum meio de prevenção? Sim, existe. E a prevenção é a melhor solução para o problema, né? A prevenção, ela tem um custo-benefício, ou seja, se a gente for avaliar o benefício do seu animalzinho no O2C, é muito barato você investir nas vacinas, né? Então, o seu veterinário de confiança, tá, gente? O veterinário, por favor, vamos nos atentar a isso, caso a agropecuária não tem conhecimento suficiente para estar promovendo esse tipo de prevenção, então leve o seu animalzinho a partir dos 45 dias de vida ao médico veterinário de referência, ele vai saber se o animalzinho pode receber a vacina e vai estabelecer o melhor protocolo. Normalmente são três doses da vacina pra virose que contempla outras doenças além da sinamose.